Esse é o Manoloche caralho, só lança babo Eita, na metade dos baile, só manda elama É o Manoloche, o magnífico, o magnífico É o Manoloche, é só babo O Dozi tá, estralando Pela dessa você tá no papo Vem com a buceta, deslizando, deixa a buceta no pau, vem com a buceta, deslizando Maracona e droga, estralando, todos estão estralando E ela deixa a buceta no pau, vem com a chota, deslizando, deixa a buceta no pau, vem com a tiraca, deslizando Eu gosto demais da mara, maravilhosa, sentada na vara, maravilhosa, sentada na vara Esse é o Manoloche, caralho, só lança a braba Eita, é a metalha dos baile, só manda ela É o Manoloche, é o Magnifico, é o Manoloche, é o Magnifico, é o Manoloche, é o Manoloche É só a pau, é o dosita, estralando, ela deixa a buceta no pau, vem com a buceta, deslizando Essa buceta no pau, vem com a buceta, deslizando Maracona e droga, estralando, todos estão estralando E ela deixa a buceta no pau, vem com a chota, deslizando, deixa a buceta no pau, vem com a tiraca, deslizando Eu gosto demais da mara, maravilhosa, sentada na vara, maravilhosa, sentada na vara Eu gosto demais da mara, maravilhosa, sentada na vara, maravilhosa, sentada na vara